Oi pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Francisco Tupi e hoje eu vou fazer o review de um projeto chamado Projeto Kakuma. Ele é associado a um campo de refugiados que tem o nome de Kakuma e ele tem três pilares. Doação, conseguir arrecadar fundos, um blog do que está sendo feito, o que o projeto está fazendo e um jogo. Então, para a gente entender, Kakuma está aqui, nesse pontinho, é uma cidade no Quênia e ela acaba absorvendo refugiados que vem dos países em volta. Então, você tem o Congo, você tem a Etiópia, tem a Somália, o próprio Quênia. São aproximadamente 200 mil pessoas de todas as idades. E aí, esse grupo de professores fantásticos, inspiradores, que fazem parte do programa Microsoft Inovativa e do Ketor Expert, resolveram criar esse projeto. E aí, o projeto tem dois pilares que eu destaco, duas ações práticas. Um é associado a aulas por Skype, pode ser aula para os alunos, para as crianças e a outra é treinar os professores. Então, através do Skype é dado uma série de treinamentos, aulas, é feito esse intercâmbio. Também os professores daqui aprendem muito com os professores de lá, colocam-se turmas em contato e tudo mais. E também foi feito um jogo chamado Jump to Kakuma. Esse jogo é um jogo bem simples e super legalzinho, super bem balanceado no level design dele. É um game forte, é um serious game, é aquele parte do pressuposto que você joga e ao jogar simplesmente você não está se divertindo, mas você também está colaborando para transformar o mundo de alguma maneira. O jogo está disponível na Windows Store, para computador, para o Windows 10 e Windows 8 e na App Store, para os dispositivos mobile. Então, é super bacaninha, ele tem uma história, não vou dar spoiler, mas vale a pena conhecer a história do jogo, até para entender esses jogos que têm esse caráter ideológico, esse caráter humanitário de ajuda e transformação social. Aqui a gente tem o site do projeto. O site está em diversas línguas, inclusive português. Então, lá você encontra o jogo, você encontra informações, tudo relacionado. Numa dessas, você pode descobrir como você pode ajudar o campo de refugiados. Enfim, fica aí a dica de algo extremamente positivo que está sendo feito hoje no mundo com a tecnologia para ajudar a impactar e transformar a vida das pessoas. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.